Haverá uma pequena alteração na ordem da pauta. Eu havia anunciado que o item de número 5 ficaria ao final da reunião, mas o segundo relator já está apto a ser deliberado. Passam a chamar então o item de número 5. São os processos 48500, 00, 01, 28, 2016 e 48500, 00, 4452, de 2015. Resultado da quarta revisão tarifária periódica da empresa elétrica Bragantina a vigorar a partir de 10 de maio de 2016 e definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de DECFEC para o período de 2017 a 2021, que foram consolidados após avaliação das contribuições trazidas na audiência pública número 6, de 2016. Relator, diretor José Jurosa e Pareche tem um pedido de sustentação oral. Então, o contrato de concessão número 12, que regulou a exploração de 99, que regulou a exploração do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica na área de concessão da empresa elétrica Bragantina, a EEB, e estabelece que é a data do dia 10 de maio de 2016 para a realização da quarta revisão tarifária periódica concessionária. Em 23 de maio de 2016, na quinta reunião pública, a diretoria da ANEL decidiu instaurar a audiência pública nº 6, de 2016, com o objetivo de discutir com a sociedade a proposta de revisão tarifária e os limites de DECFEC para o período de 2017 a 2021. E o período de contribuição estendeu-se de 24 de fevereiro a 28 de maio de 2016, com sessão presencial no dia 11 de março, na cidade de Bragança, Paulista. No dia 12 de maio de 2016, a proposta consolidada na revisão tarifária após a avaliação das contribuições trazidas na AP nº 6 foi encaminhada à Bragantina e ao Conselho Consumidor. Em 19 de abril de 2016, na sede dessa agência, foram realizadas reuniões com os representantes da Bragantina para discutir a proposta final da revisão tarifária, no momento em que a concessionária apresentou suas contribuições finais. A reunião com o Conselho Consumidor foi agendada para 20 de abril de 2016, porém, seus representantes não compareceram. A SRD, por meio de nota técnico de 52 de abril de 2016, analisou as contribuições apresentadas na audiência pública e apresentou a proposta para fixação dos limites dos indicadores DECFEC nos conjuntos das unidades consumidoras da EB no período de 17 a 21. E em 3 de maio de 2016, foi consultado o cadastro de inadimplência do setor eletro administrado por essa agência e identificou ou não constava inadimplência relativa às obrigações setoriais conforme estabelecidos na resolução nº 538 de 13 registrada em nome da Bragantina. E em 3 de maio, os valores informados pela SFF relativo à base de remuneração foram retificados e, por consequência, o resultado final da revisão foi recalculado pela IGT para contemplar as modificações da base de remuneração. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo senhor Alexandre Nogueira, representante da Energiza Bragantina. Bom dia a todos. Cumprimento a mesa diretora. Na verdade, ontem à noite tivemos acatado um último pequeno ajuste no processo de revisão da Bragantina, mas aproveito o momento para ressaltar aqui os trabalhos das equipes da agência, juntamente com a empresa, e que esse quarto ciclo mostra a evolução do processo regulatório, onde, no momento de revisão tarifária, nós estamos aqui, basicamente, somente aplicando as metodologias amplamente e exaustivamente discutidas. Nesse sentido, que eu queria enfatizar e parabenizar a todos. Muito obrigado. A Procuradoria já se manifestou. Então, a revisão tarifária periódica dessa distribuidora, que compreende o cálculo do reposicionamento tarifário do fator X e da nova estrutura tarifária, e, no caso da Bragantina, conduz-se a um efeito médio a ser percebido pelo consumidor de 1,84%, sendo de 2,06% em média para os consumidores conectados em alta tensão e 1,68% em média para os consumidores conectados em baixa tensão, conforme a tabela abaixo demonstrada. E esse efeito médio de 1,84% decorre do reposicionamento dos ídolos dos custos da parcela A e B, da inclusão dos componentes financeiros apurados no processo atual e a retirada dos componentes financeiros estabelecido no último processo tarifário que vigoraram até a dada presente revisão. A atualização dos custos da parcela A e B contribuiu para um efeito médio de menos 1,81%. E em relação à atualização dos componentes financeiros apurados no atual processo tarifário da Bragantina, para compensar nos 12 meses subsequentes, essas contribuíram para um aumento tarifário de 5,79%. Já o efeito da retirada dos componentes financeiros considerado no processo anterior representa uma redução de 2,14% na atual revisão. E desse modo, o efeito tarifário médio a ser percebido pelo consumidor de 1,84% representa a conjugação dos momentos tarifários acima explicitado e demonstrado no gráfico 1, que teve aí o componente financeiro como maior item positivo, mas teve também vários itens que contribuíram negativamente para o aumento dessa tarifa da Bragantina. Então, na tabela 2, nós temos aí os itens que compõem tanto a questão dos encargos setoriais, os custos da transmissão da parcela B, e nesse caso, em relação aos encargos setoriais, destaca-se principalmente a elevação da previsão de gastos com encargo de energia de reserva, em virtude do início do período do suprimento do 15º leilão de energia de reserva. Destaque-se ainda a cota da CDE, o uso que impactou na revisão da Bragantina, negativamente, de 4,78%. Ressalta-se que o impacto negativo de menos 1,45% da parcela A, referente aos custos com compra de energia, e tal resultado decorre principalmente da queda da tarifa de repasse de potência contratada de Itaipu, de 38,07 dólar por quilowatt por mês para 25,78 dólar por quilowatt por mês. Destaque-se ainda a redução de custos das usinas de hidrelétro no regime de cota, apesar do aumento do custo unitário de 33,34 reais por megawatt-hora para 60,62 reais por megawatt-hora, que representa o impacto negativo, tendo em vista que a maior alocação dessa energia no atual processo há um custo unitário inferior ao custo médio do mix da compra da geradora, ou da concessionária, desculpa. E esse gráfico 2 ilustra o efeito das tarifas na modalidade de aquisição de energia. E tem dois pontos bastante fortes negativos, que é o de Itaipu e as cotas que puxaram para baixo esse aumento. E a tabela 3 apresenta a avaliação da compra, que mostra todo o mix de compra da empresa, que ele caiu da ordem de 195,43 médio para 188,86, uma avaliação negativa de 3,4%. E com relação às perdas de distribuição, a abordagem adotada para definição das perdas técnicas é a da comparação do desempenho da distribuidora em sua área de concessão comparáveis. E no caso da Bragantina, propõe que seja adotada como ponto de partida média dos últimos 4 anos, de 0,36%, sob mercado de baixa tensão. No que refere à meta para o final do ciclo, propõe que seja mantido o mesmo percentual de perdas não técnicas sob mercado de baixa tensão, tendo em vista que a Bragantina pratica o patamar de perdas não técnicas, considerado baixo, e nesse caso a metodologia não prevê estabelecimento de uma trajetória. Quanto à parcela B, cujos custos são administrativos pela distribuidora, é o objeto para o qual se opera a metodologia da revisão tarifária. E essa parcela compreendo os custos operacionais eficientes e o custo anual dos ativos. Desde a terceira revisão tarifária, o crescimento da parcela B na concessionária foi de 36,6%, em decorrência da atualização dessa parcela de custos nos reajustos pelo IGPM, em descontar do fator X e do crescimento acumulado no mercado desde a última revisão. E a metodologia de definição dos custos operacionais eficientes estabelece um método de comparação entre as concessionárias para a definição dos níveis desses custos que não são reconhecidos nas tarifas. E a partir dessa análise, é estabelecido um intervalo de custo eficiente que serve de parâmetro para os valores que serão estabelecidos ao longo do ciclo tarifário. E no caso da Bragantina, a cobertura dos custos operacionais presentes nas tarifas é maior que o intervalo superior definido pela meta de comparação entre as distribuidoras. E, como resultado, foi estabelecida uma trajetória de diminuição nesses custos ao longo do ciclo, para que, ao final, os custos operacionais regulatórios alcancem o limite superior do intervalo. Com a aplicação da metodologia, resultou em uma diminuição de custos operacionais da Bragantina em 2,49% ao ano. Não foi necessário ajustar a meta para que a trajetória não excedesse o limite anual de 5% estabelecido no regulamento. Quanto ao custo anual dos ativos, que é formado pela remuneração do capital e pela Código de Reintegração Regulatória, e a primeira corresponde à remuneração dos investimentos realizados pela concessionária. A segunda considera a depreciação e amortização dos investimentos realizados, e visa recompor os ativos afeto à prestação do serviço ao longo da vida útil. A respeito da remuneração do capital, houve aumento de 46,27% em relação aos valores hoje existentes nas tarifas, o que representou um impacto nas tarifas de 1,72% positivo. Essa situação é decorrente do efeito do aumento da base líquida, combinando pelo aumento do OEC regulatório e com o início da remuneração de sobreobrigações especiais. Referente à cota de reintegração regulatória, houve um aumento de 3,41% em relação aos valores hoje existentes nas tarifas, principalmente no decorrente do efeito do aumento da base bruta ligeiramente superior ao aumento da parcela B, que impactou as tarifas em 0,09%. E a tabela 4 resume os componentes financeiros considerados na revisão tarifária deste último período, que levam um valor de 5,79% positivo. O gráfico 3 mostra a CVA Energia por modalidade de aquisição de todos os pontos, tanto a cobertura tarifária em azul e o pagamento da CVA após o limite de repasse em laranja. E o maior impacto da CVA Energia se deve principalmente ao descasamento entre a despesa em corrida e a cobertura de Itaipu, que teve a sua tarifa reajustada em janeiro de 2015, influenciada pelo aumento do dólar. Destaque-se ainda o impacto das tarifas de Energia e da disponibilidade nos leilões de ajuste. Convém destacar que a Bragantina solicitou um pleito de componente financeiro referente aos custos com inventários para fins de incorporação de redes particulares, porém o mesmo não foi acolhido da mesma forma com que nós havíamos feito essa análise para a Caioá. Então, vou aqui no item 40. Assim, o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras da Bragantina, no que trata a relação às competências de maio de 15 a abril de 16, será da ordem de R$ 1.144.394,05. E esse valor já inclui o ajuste da diferença entre os valores previstos e realizados entre maio de 14 e abril de 15. Quanto à definição do fator X, que são definidos nesse momento da revisão tarifária, e ele compõe ainda o PD e o T, e para o caso nessa revisão do componente PD, é de 1,21%. E o componente T, a ser considerado no reajuste subsequente da Bragantina, é de 1,55%. E o outro integrante do fator X é o componente Q, que trata da qualidade da prestação do serviço. No caso da Bragantina, o valor a ser considerado nos reajustes da Bragantina até a próxima revisão será de 2,76%. E deverá ainda ser somado ao componente que é definido em cada processo de reajuste. No caso da comparação entre a proposta e a audiência pública, o resultado final, nós temos que o item mais representativo que levou à alteração dos valores submetidos à audiência pública foram os componentes financeiros, que é contribuído para uma avaliação positiva de 1,63%. E nesse caso destaca-se o cálculo final da CBA Energia e demais e de sobrecontratação de energia. Os gráficos 4 e 5, que apresentam a participação de cada segmento, nós temos o 5 que é que trata, apresenta a composição das receitas com tributos, que nesse caso eles correspondem a 25,3%, ou seja, um quarto de toda a receita da distribuidora compreende os tributos. E o custo da distribuição de 18,5% e quanto ao custo da energia 31,6%. E a evolução no gráfico 6 da tarifa da empresa, no caso da B1, ela está na ordem de 492,56%, um pouco abaixo da avaliação tanto do IGPM como do IPCA ao longo do período de 9 anos. Quanto aos indicadores do DECFEC, no gráfico 7, são apresentados históricos de apuração dos limites globais propostos do DECFEC para a Bragantina, que em relação aos limites globais propostos para o período 2017-2021, a redução média anual é da ordem de 2,73% no DEC e 5,63% no FEC. No caso da Bragantina, diferentemente da Caioá, ela tem, a partir de 2012, ela tem caído principalmente o FEC apurado, o DEC também, mas em 2015, da mesma forma, ela sofreu uma alteração positiva, acentuada principalmente no DEC apurado, que merece bastante atenção por parte da empresa. E quanto às compensações financeiras efetuadas pela Bragantina, nós notamos que realmente reflete exatamente esse aumento, que em 2015 é um valor bastante significativo, da ordem de quatro vezes mais do que foi pago em 2014 e 2013. Então, diante, é fundado nesse exame, nas considerações efetuadas nos processos em tela, voto pela aprovação dos resultados detalhados na forma das resoluções anexas, a fim de, primeiro, homologar o resultado da quarta revisão tarifária periódica da empresa elétrica Bragantina, a vigorar a partir de 10 de maio de 2016, que conduz a um efeito médio a ser percebido pelo consumidor de 1,84%, sendo 2,06% para os consumidores em alta tensão e 1,68% para os consumidores em baixa tensão. Além disso, fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e as tarifas de energia aplicáveis aos consumidores e aos usuários da Bragantina. Estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como demais instalações de transmissão de uso exclusivo. Aprovar os valores da previsão anual dos encargos, serviços, sistema e de energia de reserva. Aprovar o valor mensal dos recursos das contas de desenvolvimento energético a ser repassado pelas centrais elétricas brasileiras, eletrobrais, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Fixar o componente PD no fator X de 1,21. Fixar o componente T no fator X de 1,55. E fixar o indicador de continuidade DECFEC para o período de 2017 a 2021 a ser observado pela Bragantina e, além disso, fixar o referencial regulatório para a perda de energia para os processos tarifários de 2016 a 2020. É o voto conforme tabela abaixo. Em discussão. É aqui só um reforço. O doutor Juroso já comentou que, de fato, naquele gráfico lá da... que olha a trajetória da apuração da qualidade, o gráfico do item 52, de fato, a empresa vinha numa trajetória, desde 2012, 13, 14, de redução, ainda que transgredindo, no caso do DEC, então o FEC estava dentro do limite. E, em 2015, realmente houve uma pior acentuada, tanto o DEC como o FEC, que elevou, especialmente o DEC, para um patamar realmente preocupante, porque tem uma grande transgressão. Portanto, também aqui o desafio de trazer esse DEC para a trajetória estabelecida. Essa empresa tem, comparativamente com as outras três, nós já deliberamos uma tarifa um pouquinho mais alta, de 492 para o B1, acima, portanto, das outras que estavam em torno de 420 até 450. Fundamentalmente, parece-me que pelo mix de compra de energia, tem um contato bilateral que é impactante. Agora, de novo, chama a atenção, a exemplo das demais, o nível de perda não técnica. Realmente, as quatro estão em um patamar em torno de 1% desse caso aqui, até menos que 1% de perda não técnica. É algo muito interessante, ou seja, é uma área de concessão bastante privilegiada, sob esse ponto de vista. Ok. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Eu proclamo, então, que a gente vai ter decidido por homologar o resultado da quarta revisão tarifária periódica da empresa elétrica Bragantina S.A., a vigorar a partir de 10 de maio de 2016, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 1,84% em média, sendo 2,06% para os consumidores conectados em alta tensão e 1,68% para os conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e tarifa de energia aplicáveis aos consumidores e ao usuário da empresa. Estabelecer o valor da receita anual referente a instalações de transmissão, classificada como DITS. Aprovar o valor da previsão anual dos encargos de serviços de sistema e energia de reserva. Aprovar o valor mensal do recurso da CDE a ser repassado pela Eletrobras da Bragantina, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Também fixar os componentes PD e T do fator X, o componente PD em 1,21% e o T em 1,55%. Fixar os indicadores de continuidade DEC-FEC para o período 2017 a 2021, a serem observados pela Bragantina. E fixar o percentual regulatório para as perdas de energia para os processos tarifários de 2016 a 2020. Aí estabelecido, ou seja, 5,02% para as perdas técnicas e 0,36% para as não técnicas. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Obrigado.